Abença você Abença você Abença você Espera aí, é assim Perfeição Jesus abençoe Essa é a nossa oração Jesus Nos abençoe Abença você Abença você Aniversariante Pequeno É show papai Aniversariante aí, pequeno aí Sucesso aqui Cinquentão do Cruzeiro comemorando aniversário Aqui hoje Nossa amiga pequena É show papai, tamo junto Misturado Galera aqui reunida É show papai, tamo junto Valeu galerinha, sucesso, tamo junto É show papai, tamo junto É show papai, tamo junto É aniversário do nosso amigo pequeno aqui É show papai, tamo junto É show É show papai É show papai É show papai Cuida galera, é show papai Cuida, é show papai É show papai É show papai É show papai É show papai